O que é isso? Olá pessoal, obrigado por vocês estarem aqui no vídeo. Essas linhas pessoal, já é daquelas que eu dei de presente a minha esposa, já saiu essa galinha aí, daquelas linhas aí que está no vídeo e eu dei de presente, já saiu essa galinha aí, esses ovos aqui é de verdade, os ovos são de verdade. Esse vídeo é só para mostrar, é só para mostrar que já saiu da linha. Aqui a linha aqui, está vendo? Desses fios nobres. Esse vídeo é só para mostrar pessoal, viu? Obrigado a todos vocês que estão aqui no canal, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha. Olha pessoal, quem voou aqui para a minha cabeça, eu estava filmando, ela voou para a minha cabeça pessoal, ela é solta aqui na área dentro de casa, na cozinha. Não pode me ver, que ela vem para aqui, olha ali. E aí, obrigado a todos vocês, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que estarei dando atenção a todos. E aí, agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus. E aí, agradeço a todos vocês, fiquem todos vocês.